E no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, hoje foi dia de desmontar os piquetes e retomar a rotina. Oficialmente são 14 dias de acampamento Farroupilha, mas tem gente que fica aqui quase um mês. Chegamos no dia 22 de agosto. Então foi quase um mês aqui. É verdade, quase um mês aí trabalhando. Mesmo em tempos de crise, quem faz do acampamento uma oportunidade de negócio não tem do que se queixar. A loja vem todos os anos. Eu é o primeiro ano que venho, mas foi muito bom. Muito bom. Em função da crise que dizem que está aí fora, o mercado, foi uma feira boa. No dia seguinte, ao 20 de setembro, o desmonte do acampamento Farroupilha tem um leve tom melancólico de despedida. Mas é também um até logo. Já dá saudade para o cara voltar de volta, né? Mas é a tradição que a gente pode fazer. Ano que vem está aqui. Ano que vem, se Deus quiser, eu quero estar aqui de novo.